Olá, boa noite, no ar mais um programa Ideia Livre pela sua rede ITA. Hoje, com a gente, no centro do debate, o ex-prefeito da cidade de Lagoa Seca e atual deputado estadual pelo PSDB, Fábio Ramalho. E, de imediato, como sempre acontece, vamos a um breve perfil do nosso convidado. Fábio Ramalho cresceu em Campinote, zona rural de Lagoa Seca. Começou na vida pública como vereador no município e exerceu dois mandatos legislativos. Foi prefeito de Lagoa Seca por dois mandatos e atualmente é deputado estadual pelo PSDB da Paraíba. Integrando comigo a bancada nesta edição de entrevistadores, os jornalistas Carlos Souza, do Sistema Correio, Josusmar Barbosa, da Caturité FM e Marconi Tenório, da LHFM. Muito boa noite, deputado, para a gente ter conosco aqui na Rede ITA. Boa noite, Alimatea. Boa noite, Marconi. Boa noite, meu querido amigo Carlos Souza, Josmar, todos que estão aí nos assistindo. Um prazer enorme participar aqui com vocês. Nesse debate, tenho certeza da ideia livre, todas as terças faço questão de assistir os entrevistadores para que a gente possa conhecer muito melhor, não só o programa, mas os debates que envolvem a Paraíba e, claro, nacionalmente também. Vou começar sobre a crise na base governista. O senhor é um ator nessa confusão na base governista na região de Campina Grande. O senhor diria que essa crise já pode ser rotulada, classificada como incontornável? Ari, veja só, tem dois aspectos que a gente pode fazer essa grande avaliação. Primeiro, uma avaliação que, até o momento, nenhum ator político que é da oposição se diz que está com governo. Pelo contrário, o que a gente escuta, conversando pessoalmente, inclusive com a classe política, a gente entende que será sempre falado de especulações, mas que, falando especificamente da Assembleia, nós estaremos mantendo a nossa oposição. Tenho certeza que os deputados, inclusive citados, que possam ir para a base do governo, nos afirmam nos bastidores que continuará na base de oposição e falando aqui no entorno do compartimento da Borborema da mesma forma. O que a gente escuta são rumores, são pessoas que falam, mas se você conversar com os atores políticos, que aí eu digo isso porque eu converso tanto com um como com outro, tanto do MDB, como do Avante, como do Avante, não, do Podemos, como do PSDB, do próprio prefeito Bruno, o que a gente vê é que está se começando novamente uma ratificação de poder entender o que cada um está pensando para uma avaliação, não só de uma aliança política, mas de uma aliança de gestão. Eu tenho certeza ali que Campina, que toda essa região, não está não só pouco preocupada, mas está vendo com os outros olhos. O que Campina precisa é justamente dessa união das forças políticas. Campina precisa do mandato de Romero Rodrigues para Campina Grande, precisa da gestão do prefeito Bruno, precisa do grande alargamento hoje que é da função e dessa parceria com o governo federal e municipal através do senador veneziano. E eu tenho certeza que não só na Assembleia, como aqui em Campina Grande, nós estamos passando aí, posso dizer, por poucas turbulências, mas que logo, logo nós estaremos aí num voo muito tranquilo. Carlos, boa noite. Boa noite, Ali. Boa noite, deputado Manso Marconi. Deputado, ainda nessa linha, a animatéia começou, o senhor tem se destacado como um articulador aqui em Campina Grande, até em episódios passados, na administração do prefeito Bruno. O senhor esteve em Brasília recentemente, participando, acompanhando o prefeito Bruno, e tinha esses políticos que nós estamos, entre eles aqui, a Marlene Matécia citou, que seria Romero Rodrigues, Tovar Correa Lima, que mesmo com o outro aparece uma queixa com relação à administração do prefeito Bruno. Quando o senhor diz que Campina precisa da articulação de veneziano, precisa da união desse grupo, isso está acontecendo nos bastidores? Lá em Brasília, esse grupo se reuniu, já que lá tinha também a participação do ex-senador Castro, que ainda é uma espécie de líder desse grupo. Esse grupo discutiu esse problema. É feito isso às claras, ou fica só nessas queixas de bastidores e não conversa diretamente com o prefeito Bruno? Carlos, eu faço uma grande avaliação, por já ter sido prefeito, eu entendo que nenhuma gestão é perfeita, nem muito menos qualquer relacionamento ele vai ser perfeito. Existem pensamentos de ideias que são diferenciadas de cada cidadão, de cada pessoa. O importante é o conjunto. Eu faço uma grande avaliação daqui de Campina Grande, é uma cidade com 400 mil habitantes, uma cidade superimportante, é a segunda maior da Paraíba. Eu tenho certeza que pelo elo de ligação que existe entre os líderes políticos, aí eu vou citar claramente o exemplo, Romero e Bruno. Você não precisa sair de Campina Grande para ter uma audiência entre Romero e Bruno em Brasília. As conversas acontecem, como aconteceu em Lagoa Seca, como aconteceu na minha casa, como aconteceu em outros momentos. Eu acredito que um prefeito da cidade, a segunda maior cidade importante da Paraíba, a maior do Nordeste, precisa ir em Brasília buscar administrativamente recursos. E foi isso que eu tenho certeza que Bruno foi buscar com o veneziano quando teve aos ministérios, ao lado da sua esposa Juliana, não só no Ministério da Saúde, da Cidadania, no gabinete do senador, em outros gabinetes de Efraim Moraes. Então, o que a gente pode entender é que essa é uma visita institucional à Brasília. E nós estivemos, no momento, lá na comissão de turismo, com o Romero tinha me convidado, a gente almoçou na terça-feira antes, a audiência foi na quarta, a gente almoçou e a gente marcou de todo mundo se encontrar lá, mas apenas institucionalmente. O próprio ministro citou, o maior São João de Campina Grande, citou, inclusive, o Parque Arqueológico de Souza, e falamos da festa do artesanato com o ministro. Então, assim, foi uma agenda administrativa e muito rápida, porque logo em seguida, Romero saiu para que pudesse continuar uma agenda com o ministro. Eu tenho certeza que essas articulações políticas, elas não precisam ser feitas apenas em Brasília. Eu acho que o relacionamento aqui, ela importa mais do que qualquer reunião com o Cássio. E aí eu digo claramente, eu estive com o Cássio na terça-feira, tivemos uma longa conversa, tenho certeza que o próprio Romero deve sempre estar em contato com ele, até porque ele está lá em Brasília. Não sei se Tovar teve, aí eu não vou dizer, porque, na verdade, eu vim já na quinta pela manhã, Tovar continuou lá. Mas eu acredito que Cássio continua sempre como um conselheiro, como um cara que vê a política no macro. E eu tenho certeza que essas conjunturas políticas de Campina Grande e da Paraíba, elas se iniciam aqui e continuarão sendo feitas aqui. Agora, claro, em uma conversa paralela com o senador, é outra questão. Mas, para falar de Campina, eu tenho certeza que nem Bruno, nem Romero precisam se trancar a quatro paredes em Brasília, até pela relação pessoal que existe. É tanto que Campina votou em Bruno com um grande pedido de Romero. Se você olhar a gestão do prefeito Bruno, várias pessoas que fizeram parte da gestão de Romero continuam na gestão de Bruno. Então, eu continuo avaliando que é uma gestão, claro que com pensamentos e visões, às vezes, diferentes de cada um. E aí, é lógico, cada gestor tem a sua visão. Mas eu tenho certeza que é o mesmo grupo que mantém-se fazendo essa gestão de Campina Grande. Boa noite, deputado Fábio. Boa noite, Arimaté. Boa noite, Marconi. Boa noite, Carlos. Boa noite, amigos da Rede Ita. Deputado, o senhor frequentemente tem o visto, nas solenidades do prefeito Bruno, inclusive discursando lá, representando o seu partido, a Assembleia até, o senhor mesmo. E não tem o visto, Tová Corrêa Lima, não tem o visto Romero Rodrigues. Vi muito senhor lá no Parque do Povo, durante o maior São João do Mundo. Não vi Romero nenhuma vez. Romero só foi visto na namoradrilha. E, no final de semana, ele estava numa festa. A prefeitura lá de Alcantil também não tem participado, né, dos eventos com o prefeito Bruno Cunha Lima. Romero, está rompido com o Bruno Cunha Lima. O senhor quer amicíssimo dos dois. Qual o problema que está havendo entre os dois? E também, em relação a Tová Corrêa Lima. O senhor acredita nesse rompimento definitivo? E, Romero, pode ser ou não candidato a prefeito? Olha, eu vou responder mais uma vez, Manso. Eu não acredito no rompimento. Eu acredito na maturidade de Romero. Eu acredito na maturidade de Bruno. Eu acredito que agregar é muito bom para uma cidade. Dividir é muito ruim. É claro que a gente tem que ver gestão de uma forma e ver politicagem de outra. Acontece que, muitas vezes, as pessoas misturam isso. Mas é muito fácil você fazer uma avaliação. Em nenhum momento, em nenhum momento, Romero disse a mim, e eu estou lhe dizendo isso pela conversa com o Romero, semanalmente. Sexta-feira mesmo, estava com ele. Além de Brasília, na sexta a gente se encontrou. Em nenhum momento, o Romero disse a mim que vai romper ou que irá romper. Pelo contrário, o que ele quer trabalhar por Campina, o que ele quer manter é essa união. Agora, é claro, todo ex-prefeito que tem uma popularidade como Romero, que saiu com uma aprovação muito forte, é claro que as pessoas, muitas vezes, encontram na rua, pedem para que seja volta Romero. Como tem em Lagoceca, volta Fábio. Como tem em Pocinho, volta Adriano. Então, eu acho que isso aí, o ser humano, ele é muito emotivo e muitas vezes faz esse pensamento, é um sentimento. Agora, a gente tem que entender que para a cidade o importante não é apenas uma disputa eleitoral. Romero foi eleito para deputado federal. Você imagina Romero hoje vice-prefeito de Campina Grande e aí eu faço a pergunta como eleitor dele em Lagoceca, onde nós demos uma votação expressiva, onde ele teve o mesmo percentual de voto da cidade de Campina Grande. se você olhar, Romero teve em Campina Grande 32,39% dos votos, quando em Lagoceca ele teve 32,69% dos votos. Se você observar as cidades que votaram nele como votados... Seria uma traição a essas cidades, a candidatura dele a prefeito Campina? Então, de forma alguma. Agora, eu acredito que quando ele foi eleito para os quatro anos é justamente o desejo dele de poder colocar recursos para com essa cidade para que assim, se Deus assim permitir, a gente possa ter o nome de Romero muito forte no interior da Paraíba e, claro, nesse compartimento da Borborema para estar numa majoritária em 2026. Que é isso que eu acredito que vai acontecer, é o desejo de Romero estar numa majoritária em 2026 e fazendo para com que os municípios, não só Campina Grande, possam ter esse anseio da vontade de já ver um deputado federal trabalhar pela cidade, você imagina como governador, como senador, assim a forma que ele achar melhor, mas eu acredito que Romero desempenhará um grande trabalho como deputado federal e basta você ver, Manso, no primeiro ano já é presidente da Comissão de Turismo Nacional. A partir do ano que vem Romero será o líder do Podemos na Câmara. Então você, em dois anos o cara chega lá, já chega mostrando a força da Paraíba, chega mostrando a força de Campina Grande e vai ajudar muito essa cidade. Você imagina que Romero poderá ajudar a Campina Grande no maior São João do mundo no ano que vem, fazendo parte não só da presidência agora, mas da Comissão de Turismo. É isso que Campina quer ver. Campina votou para ter um grande deputado federal, a Paraíba, apostou nesse projeto e eu não tenho dúvida que esse projeto não será interrompido, pelo contrário, ele será um projeto dos quatro anos, pensando aí sim numa candidatura, numa pré-candidatura a governo, a senador. O que Romero quiser disputar, ele tem não só o nosso apoio, mas terá sempre o apoio da Paraíba. Boa noite, Marconi. Boa noite, ali, boa noite, deputado Fábio, Carlos, José Osmar. Seguindo esse raciocínio do José Osmar Barbosa, deputado, qual a impressão que você tem ou avaliação das investidas, inclusive, da oposição dos outros grupos a esse chamamento para Romero, inclusive, com pretensões, se a gente analisa o seguinte, que estrategicamente seria balançar, baldear o grupo de cá ou realmente quer Romero lá? Porque a gente está olhando essas três vagas e aí já ficou bem claro, nesses últimos dias, que João sinaliza para senador. Aguinaldo disse que só quer uma vaga, não vai ter as duas. Ou seja, o republicano já está contemplado, em tese, o PP e o próprio grupo de João. E Romero, cabe lá naquele espaço mesmo? Ou isso é um o cheiro do queijo numa linguagem comum? Como é que você vê essas investidas da oposição para chamar Romero? Eu estou vendo como a Paraíba está vendo, Marco. Se você fizer uma avaliação, depois do evento do republicano, o próprio republicano já lançou pré-candidato a governador, tanto o deputado Hugo Mota, que pode ser candidato a senador, ou a governador. E ultimamente, até o próprio presidente da Assembleia, Adriano Galdino, já disse que coloca o nome dele também à disposição de um governo do Estado. Então, você já fez a matemática. Se o governador, o atual governador, for para senador, se o PP tem a outra vaga e o republicano tem também, eu pergunto onde é que estará Romero. é claro que é na oposição. É claro que Romero estará na oposição, ao lado de Bruno, ao lado de Efraim, ao lado de Pedro. E aqui, Romero joga num time que ele gosta. Ele joga com jogadores que ele sempre jogou e que estará tendo, e aí ele já sabe do nosso posicionamento, do posicionamento do próprio PSDB, e aqui eu posso falar claramente isso, que se Romero disser que é candidato a governador, o PSDB estará com o Romero para governador. Por que é no dele, deputado? Exatamente. Já que você conversa com ele, tem essa afinidade. Eu acho, Marconi, que também ainda não é o tempo. Eu acho que se a gente não quer ainda, eu acredito que 2023 ainda é um ano de fazer gestão municipal para em 24 se falar na eleição municipal. Imagine se você começar um debate agora para 2026. É por isso que nas nossas conversas, eu repito, o que Romero tem demonstrado é justamente aumentar o leque de apoio nas cidades dos interiores. Inclusive, para você ter uma ideia, nós estamos falando de filiações de pré-candidatos a prefeito pelo Podemos para que assim o Podemos possa crescer ainda mais, para que ele possa ter uma representatividade muito maior em toda Paraíba, pensando justamente numa campanha de 2026 com um partido forte, com uma estrutura muito maior, com prefeitos aliados, então nessa questão eu não vejo nenhum pensamento diferente. Romero, ele tem aqui num grupo da oposição o nome aceito, o nome batido martelo, para o que ele quiser disputar, terá o nosso apoio em especial do PSDB. Deputado, depurando tudo que o senhor falou até agora, fica a constatação de que, antes o senhor falou sobre Romero sobre Tavá, fica a constatação de que o deputado do presidente Adriano Galdino está sendo muito precipitado nas suas declarações sobre Romero e sobre Tavá, é isso? Com certeza, inclusive eu brinco muito com o presidente que eu digo, olha, vamos com calma e campina, porque veja só o seguinte, a gente entende que um partido como o republicano, que hoje é um dos maiores partidos do Estado, precisa de um grande ator, e claro que Romero seria muito forte dentro do republicano, mas aí veja só aí, se você fizer uma conjuntura que Marconi fez muito bem feita hoje, da Paraíba pensando em 2026, qual a matemática que o republicano que vá haver uma brecha para que o nosso querido Romero Rodrigues seja candidato a governador da base de sustentação do governo? Porque lá se sair a teoria que o vice-governador possa se tornar candidato a governador. Caso contrário, se o governador fica, o governador vai ter os candidatos que são da base dele, aliado dele, então matematicamente, teoricamente, na política a gente não vê essa brecha como a RTI para que Romero saia de um setor de conforto da oposição onde naturalmente o nome dele não só cogitado, mas aprovado para ser candidato a governador, a senador e aí pode ficar tranquilo a posição que Romero quiser em 2026 ele terá o apoio total da oposição que é o mais firme é o mais forte e aí veja só faça uma avaliação comigo e todos que estão nos assistindo nós tínhamos uma campanha em novembro de 2021 aonde era praticamente WO aonde a Paraíba não se conhecia um candidato de oposição para com João Azevedo e aí Pedro com o mandato de deputado federal foi fazendo a sua campanha inclusive o nome de Romero super cogitado e praticamente empatamos a Paraíba empatamos praticamente a Campina Grande de João Pessoa deu uma grande demonstração se você observar se não fosse a política nacional que interferiu muito forte aqui na Paraíba nós teríamos um resultado diferente então você avalia um cara como Romero um cara maneiro um cara político que entra em todas as portas com o mandato de deputado federal ajudando a toda Paraíba como é que um cara desse não pode ser governador ou senador ou o que ele quiser disputar na majoritária e claro com a oposição fazendo política com os amigos fazendo política com a cidade que ele administrou com os aliados que sempre foram aliados e olhando para um futuro muito melhor da Paraíba deputado o senhor está focando muito em 2026 só que tem uma eleição em 2024 antes dessa 2026 e o senhor que é eleitor de Romero lá em Lagoa Seca tem uma uma aproximação com o ex-prefeito com o deputado Romero e também da importância de Romero para o município de Lagoa Seca para enviar recursos para a cidade sem culpar a imprensa dizer que a imprensa implanta essa história que não há nada de divergência entre Romero e Bruno e num cenário que possa realmente ser real um cenário real se Romero realmente romper com o Bruno para o ano que vem o senhor fica com quem? com o prefeito Bruno que o senhor está sempre ao lado dele agora ou o senhor mantém a amizade com o deputado Romero? Ô Carlos primeiro eu gostaria muito mas não sou eleitor do Campo Inegrano votei em Romero tive dobradinhas com Romero em 16 em mais de 16 mil votos nós tivemos uma dobradinha muito forte no interior eu fui o deputado estadual que mais fiz dobradinha com Romero levando ele em cidades importantes como Massaranduba como Montadas como Pustinan Pocinhos da nossa base que abrimos justamente para ter essa parceria com o Romero eu tenho uma relação muito próxima e com o Bruno aqui em Campina eu não trabalho com hipótese alguma dessa desunião mas eu dei com o cenário que aconteceu não, claro que aconteceu como eu não trabalho nesse cenário eu não vou pensar nesse seu cenário eu penso no cenário que eu entendo que divergência existe inclusive na nossa casa com a esposa com o irmão e não é por conta de uma divergência com a esposa que a gente vai acabar o matrimônio eu tenho certeza que existe pensamento diferente de Romero existe pensamento diferente de Bruno como diferente de Tovar como de qualquer outro que esteja nessa cena política agora eu tenho certeza que a aliança muito maior é por Campina e eu não tenho dúvida alguma sem sombra de dúvida que por mais que exista alguma diferença de pensamento de relação algo você tem a certeza que será superado justamente por Campina Grande e nós estaremos mais do que tudo com essa convicção que Campina Grande não pode perder esse grande momento que está tendo de ter um deputado federal e um senador para ajudar essa cidade o senhor nunca discutiu essa possibilidade de cenário nem com o Bruno nem com o Romero de forma alguma de forma alguma a minha relação de conversa com um e com o outro é que cada vez eles possam se aproximar na relação pessoal de poder debater o que é melhor pronto um exemplo o que é que Bruno espera que seja das emendas de Romero para Campina Grande não só isso mas visitar de conversar de debater qual ação porque veja só o cara que foi prefeito oito anos de Campina Grande ele sabe os problemas dessa cidade ele sabe onde é que estão os maiores problemas Bruno precisa cada vez mais estar com essa imagem entendendo que pela experiência de Romero ele pode acertar mais como a própria experiência de Veneziano você veja só se você fizer uma avaliação olha só esses dois últimos governos Veneziano foi quem iniciou pavimentação asfáltica aqui em Campina Grande foi quem trouxe os restaurantes populares a integração aí você vê vem Romero Aloysio Campos pavimentação asfáltica por tudo o que é Campina Grande é uma grande continuidade de governo aí você vê além do Aloysio Campos você vê uma demonstração de gestor na pandemia quando Campina em momento algum colapsou foi uma cidade que na verdade abrangeu não só a Paraíba como inclusive cidades de outro estado então você com dois gestores com essa vasta experiência eu tenho certeza se você conseguir unir politicamente e administrativamente sem sombra de dúvida fará um grande mandato e Romero e veneziano está vendo isso claro que o primeiro ano de governo segundo e não só pelas dificuldades políticas mas administrativa a gestão hoje ela é cada vez mais cobrada é caso não é fácil hoje eu vou dar um exemplo aqui quando a gente fala de queda de receita e muitas vezes as pessoas dizem que é choradeira de prefeito Romero passou isso ele sabe Bruno está passando você imagina aí 2022 o Fundeb teve um aumento magistrado de 32% agora teve de 15% 47% quando você fizer essa avaliação a receita entre 2022 e 2023 já diminuiu em torno de 7% nesse cenário que você monta da importância de veneziana a experiência dele de Romero o senhor está se colocando no lugar de Bruno do prefeito eu tendo esses dois aliados eu não vou abrir mão de nenhum deles seria essa a sua exatamente o prefeito pensa assim? com certeza absoluta com certeza Carlos quem é que não quer agregar? qual o gestor que não quer fazer uma grande habilidade política que não quer fazer uma grande gestão? ele faz gestos para que seja assim? eu acredito que sim e sempre cobro dele para que cada vez intensifique esse gesto agora eu não estou com ele 24 horas para saber o gesto que ele faz mas eu acredito que sim tem um pedido que cada vez mais seja intensificado esse gesto e é tão claro que os gestos são feitos que ele foi justamente em Brasília buscou veneziano buscou Romero buscou Efraim buscou justamente os parceiros que possam ajudar a Campina Grande deputado eu acho que o senhor esteve participando daquele diálogo do PSDB em Brasília com a presença do ex-deputado ex-candidato a governador Pedro Cunha Lima e ele disse lá que não votou em Bolsonaro porque Bolsonaro não o representa eu acho que ele estava até se referindo ao PSDB Fábio Romero votou em Bolsonaro votou em Lula ou votou nulo no segundo turno e aí e o PSDB daqui pra frente vai ficar independente vai apoiar Lula ou não é Manso veja só primeiro turno eu tive a oportunidade de votar em Simone e no segundo turno pela primeira vez na minha vida eu votei em branco porque eu não porque nem Lula nem Bolsonaro Exatamente nenhum dos dois infelizmente eu não concordava com a fala de Bolsonaro e nem concordava com a forma de administrar do ex-presidente e hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva então pra mim foi um momento muito difícil porque um político votar em branco é horrível mas eu tive que fazer isso pra que eu não ficasse com peso na consciência e vejo hoje principalmente nas questões municipais que precisa que o governo do PT ele possa dar uma alavancada muito maior porque os munícipes estão começando a sofrer e muito O PSDB deve ficar com Lula na oposição independente? Eu creio que terá uma postura mais que independência do que uma oposição acirrada ou um alinhamento com Lula eu creio que pelas conversações estará muito mais independente fazendo uma avaliação muito mais crítica construtiva do que uma crítica política Deputado resgatando inclusive o gancho de Carlos Souza você tem se mostrado realmente um conselheiro um amigo pacificador ou religioso mas você também está disposto a contribuir assumindo uma secretaria no governo Bruno até porque no histórico o próprio Tovar na condição de deputado já assumiu secretaria o ex-deputado Manoel Ludo Gero que hoje suplente também já assumiu o próprio Bruno prefeito já assumiu também a chefe de gabinete e no passado não tinha problema mas me parece que quando se trata de Fábio aí existe os comentários isso é ruim para Fábio é ruim ou não é você está disposto a contribuir? porque eu tenho informações de que há sérias restrições dos seus aliados em Lagoa Seca a possibilidade de você virar secretário em Campina Marconi veja só essa pergunta é interessante quem é que não quer servir aonde foi servido eu fui muito bem servido aqui em Campina em Grande eleitoralmente onde eu tive quase 10 mil votos tive uma votação na verdade até surpreendente e aí eu devo a Campina parte do meu mandato e eu quero contribuir com Campina da melhor forma possível se for como secretário se for como deputado eu quero servir eu só acredito e aí eu tenho conversado muito com o Bruno para que a gente possa realmente amadurecer o momento certo porque eu e aí concordando com você Ari a nossa cidade foi a primeira vez que teve um deputado estadual eleito Lagoa Seca desde 1964 nunca tinha tido um deputado eleito e graças a Deus a gente foi o primeiro a ter essa oportunidade você tem uma ideia Lagoa Seca foi a única cidade da Paraíba a dar mais de 73% dos votos validos a um deputado na parte de proporcional nenhuma cidade da Paraíba deu uma votação tão forte você vê Romero teve 70 mil votos aqui representou 32,39% eu tive 73,14% então a cidade acolheu muito forte esse intuito de ter um filho deputado estadual então para com isso eu tenho conversado com a sociedade de Lagoa Seca eu não posso deixar de conversar com os aliados com a minha base para poder tomar uma decisão como essa mas aí não deixo e aí não de forma alguma fechar a porta pelo contrário é um desejo de um dia poder ajudar a Campina Grande já está maduro a gente já está conversando e assim eu acredito e eu acho muito bacana quando eu vejo um exemplo republicano união fazendo um rodízio e a matéria está lá na assembleia para que os deputados suplentes assumem se eu fosse suplente eu queria um gesto do partido eu queria um gesto dos deputados então eu não vejo nenhuma dificuldade só que claro no momento certo para que a gente possa ajudar Campina Grande como deputado que possa ajudar de outra e qualquer melhor forma deputado a oposição ao governo João Azevedo na assembleia está acuada ou acanhada eu não acredito dessa forma veja só o que eu vejo é que a política ela tem mudado se você fizer uma avaliação hoje não se cabe mais aqueles discursos ofensivos aquelas críticas desconstrutivas um embate por embate eu acredito que isso não é bom o que eu vejo hoje claramente são deputados muitos preparados para fazer uma crítica construtiva para mostrar ao governo aquilo que está errando e o que pode ser consertado se você observar nós temos deputados que fala da segurança pública você vê deputados que falam da saúde como é o nosso caso da agricultura familiar da educação mas não no tom de briga eu acredito que a Paraíba escolheu em 22 um governador para 4 anos e o que a gente precisa é ajudar eu acho que não é você ter um alinhamento político que você tem que ajudar de toda forma não nós somos oposição o nosso alinhamento político é outro agora o que eu vejo é que nós temos vários deputados que tem esse pensamento muito parecido com o nosso de debater problemas de buscar soluções porque não adianta hoje a população não está mais querendo esse embate de fulano é feio fulano é sujo fulano é isso não a população quer saber qual o melhor caminho para ser seguido pelo gestor pelos deputados pelo prefeito para que possa avançar a cidade para que possa avançar a Paraíba e a Assembleia hoje tem dado uma grande demonstração e muito clara em lhe dizer eu vejo hoje uma oposição bem menor claro do que a situação mas uma oposição que sabe fazer a oposição clara sem querer colocar o governo em nenhuma situação difícil e claro procurando ajudar para que resultados sejam importantes que cheguem a quem mais precisa agora claro a gente não pode deixar de falar aquilo que está deixando de acontecer um embrólio que eu acho muito fácil do governo resolver a gente aqui em Campina Grande no compartimento da Borborema a empasa muda o diretor o diretor se esforça mas não tem um apoio do governo para uma reestruturação daquela empasa a gente não pode mais aguentar que o Zé a maternidade de Campina Grande dê suporte a mais de 180 municípios quando o governo do estado não se mexe para fazer uma maternidade fala, fala, fala mas não sai do canto agora eu não vou dizer se você me perguntar mas o governo do estado tem algo bom claro o governo do estado tem o Opera Paraíba que tem sido um grande avanço está aqui entre Lagoa Seca e Campina sendo aquele arco construído é muito importante mas a gente precisa olhar para quem realmente precisa de uma gestão como na questão do Zé a questão da empasa a agricultura familiar e nós temos quase 30% da população paraibana morando na zona rural dependendo da agricultura familiar me diga um incentivo que o governo do estado tem para com os pequenos e médios agricultores então é isso e você vê aqui vou dar um exemplo aqui o DR Departamento de Estrada e Rodagem várias máquinas lá você não vê um convênio com os municípios para poder além do melhoramento para o escoamento de mercadoria para se fazer uma pequena média barragem você quando vê o governo do estado entregando cimento ao agricultor é atrasada e uma cimento de má qualidade uma cimento que não faz com que além de não produzir bem não faz com que o agricultor tenha uma cimento de qualidade como é feito a Insep Lagoa Seca que a prefeita Dalva compra justamente do próprio agricultor entrega de volta a ele e ainda compra aquilo que foi colhido então é exemplo como que a prefeita Dalva vem fazendo em Lagoa Seca que o governo do estado precisa seguir deputado o senhor como falava pouco teve uma votação de 73% lá em Lagoa Seca para deputado o senhor que foi prefeito foi reeleito e o senhor reanunciou o mandato para arriscar conseguir uma vaga na Assembleia Legislativa nesse período o senhor mudou de Executivo para Legislativo como é que o senhor está vendo essa nova função e o senhor já tem algum projeto que você possa destacar nesse período que você está na Assembleia Carlos na verdade eu já tinha sido Legislativo quando era Vereador Mirim e aí Executivo é uma diferença muito larga você é o Executivo você tem o prazer de visitar uma comunidade de visitar um bairro e colocar na sua mente que você vai executar um serviço de infraestrutura uma pavimentação ou que você vai mandar fazer uma barragem que você vai construir um posto de saúde e quando você vira deputado infelizmente você só solicita você através de requerimento de projeto você pede ao governador você não vê as coisas andar da forma que você imaginava então isso na verdade muitas vezes deixa você um pouco frustrado porque você tinha aquele poder de resolver e hoje você tem aquele poder apenas de pedir de solicitar isso tem na verdade nos deixado um pouco assim será que é tão bom ser deputado ou é melhor ser prefeito então na verdade por poder ajudar mais as pessoas o Executivo ele lhe dá esse grande prazer de você fazer de você executar e nós temos projetos que inclusive já apresentamos na Assembleia justamente voltado a agricultura porque veja só o caso eu sempre fui um gestor que eu nunca imaginei obra faraônica eu sempre imaginei que não só a Paraíba não só Campina não Lagoa Seca qualquer cidade cidade como Queimadas importantíssima não precisa de você sonhar com obras que você vai estar lá só na foto o que as pessoas precisam basicamente é de saúde quando você fala em saúde você fala do saneamento básico você imagina o que é você estar lá numa rua que não tem uma pavimentação não tem rede de esgoto e você vê sua rua transformada com saneamento com pavimentação com asfalto você sonha em ver um hospital uma unidade de saúde funcionando bem você tem aquilo se você vê a escola do seu município a creche do seu município funcionando bem com merenda com fardamento com toda a estrutura eu tenho certeza que é isso que a sociedade quer e foi isso que a gente fez em Lagoa Seca por isso que saímos com aprovação de 95% na nossa cidade o que é que eu vejo é uma agricultura que precisa ser fortalecida porque veja só Carlos você imagina a nossa cidade aqui há 20 anos atrás para cá o que vem acontecendo do êxito rural as pessoas estão saindo da zona rural justamente porque não tem a autossustentabilidade para com a sua família e às vezes procuram a cidade achando num sonho de poder arrumar um emprego de uma coisa e outra quando você chega se decepciona e o que você vê hoje são jovens adolescentes que deixam de estar como no nosso caso ajudando os pais lá na agricultura para estar aqui na cidade muitas vezes sem um emprego muitas vezes sem ter o que fazer e termina entrando em determinadas ocasiões que faz com que os filhos se desviem e que o pai ou o avô não tenha mais condições nem sequer de sustentar ele dentro de casa e aí você vê o alto desemprego as pessoas sem ter nenhuma celebridade no seu raciocínio então cada vez mais eu acredito que se a gente for lá na base se o governo do estado se o município ele começar a olhar aquilo que tem fonte de renda aquilo que gera emprego e renda com isso a gente vai fazer com que a sociedade seja muito mais forte e através do empreendedorismo deputado o senhor como ex-prefeito já manifestou aí que uma das suas bandeiras é o municipalismo isso nesta quarta-feira os prefeitos prometem fechar as prefeituras em protesto a redução do FPM este ano fundo de participação dos municípios mas o Tribunal de Contas teve que em várias vezes proibir cancelar a realização de mega-fecha nos municípios por conta dos altos cachês ou seja para fazer fecha tem dinheiro mas para serviços essenciais as prefeituras não tem dinheiro e vão fechar as portas não é uma contradição não? é uma contradição com certeza mas agora a gente não pode que uma pequena mas pequena minoria certo seja referência para uma grande maioria nós temos 223 municípios na Paraíba e você faça uma avaliação quais são esses municípios que tem a coragem a disponibilidade dos gestores de fazer eventos dessa natureza se você pegar você vai me citar aí 10, 15 não representa 10% daquilo a polícia disse que no São João fez a segurança de mais de 100 em São João aí na Paraíba São João é uma festa tradicional onde existe o maior São João do mundo como Campina Grande onde existe um São João descentralizado em Lagoa Seca que o custo de 8 noites de festa não chegou a 80 mil reais então é uma diferença totalmente agora o que é que é real é muito simples são vários mas vários programas criados pelo governo federal e que infelizmente quem está pagando a conta é os municípios eu vou lhe dar um exemplo em 2005 quando foi criado o PSF que a gente conhece o PSF Unidade de Saúde da Família esse programa recebia 10.500 reais por mês para manutenção desse programa nós estamos em 2023 18 anos após continuam os mesmos 10.500 reais faça uma avaliação quanto o médico recebia em 2005 quanto o enfermeiro quanto o técnico enfermagem e veja quanto paga hoje em 2023 vou lhe dar mais um exemplo agora recentemente a questão do magistério o governo federal em 2022 deu um aumento de 32,5 32,50% no magistério esse ano 14,95 quando a gente junta dá praticamente 48% de aumento 47 e alguma coisa com mais o patronal que em torno de 22% isso faz com que a folha ela aumente em torno de no mínimo 60% e você tem uma ideia se você tiver a curiosidade pode observar de 2022 para 2023 nós estamos tendo uma queda na receita do Fundeb de em torno 10% qual a conta que fecha se você aumenta a despesa não é o gestor que aumentou é o governo federal que aumentou mas diminuiu a receita qual é a matemática que se vai fechar isso se você observar o FPM vem com queda cada vez constante mês a mês esse ano de 2023 agora em agosto de 2023 a previsão de queda é de 27% e aí você pode dizer não mas é show de prefeito porque faz uma festa porque faz isso imagina o que é um prefeito nós somos aqui pais de família quem está nos assistindo é pai de família mãe de família qual é um de nós que alimenta o nosso filho por menos de um real todos os dias é isso que o governo federal repassa para a merenda dos alunos do município você tem uma ideia municípios hoje recebem em torno de 69 a 75 centavos por aluno por dia então se usa o recurso próprio para pagar a merenda infelizmente o próprio recurso do governo federal ele vem cortando o FPM faz com que infelizmente no momento se assim continuar os gestores não vão poder bancar o hospital não vão poder bancar a merenda não vão poder pagar os funcionários quem é que vai pagar isso infelizmente é aquele que está lá no final do município é a sociedade que precisa de uma assistência social é uma sociedade que precisa da educação de uma infraestrutura e que o governo federal tira com as prefeituras e faz com que a sociedade sofra então é mais do que justo que seja feito o pacto federativo para que a gente entenda que a maior fatia hoje da arrecadação ela vai para o governo federal a menor é com o município então isso não é justo não é justo que o município pague as contas e arrecarde muito menos e todas as desonerações que são feitas do governo federal ela justamente chega no município para que quem paga o município como a questão do ICMS e outros e outros impostos assim que são feitos de exoneração do governo federal o deputado poderia explicar melhor porque me parece um contrassenso que a maioria dos prefeitos do nordeste maciçamente votou no presidente Lula e desemboca exatamente essas movimentações inclusive de parada o governo Bolsonaro liberava mais como é que paranto tem do governo Bolsonaro para Lula se trata de finanças porque é uma choradeira dos prefeitos grande na verdade a questão eleitoral dos prefeitos a gente vai até deixar de lado porque cada um teve o seu pensamento sua avaliação eu falei aqui por mim tenho certeza que alguns prefeitos votaram em Bolsonaro outros votaram em Lula mas a questão não é só a política do presidente em si é uma política da própria economia do governo que está aqui e da mesma forma do governo que estava da representatividade do governo Bolsonaro se você fizer uma avaliação não é que é governo A e o governo B é porque a política da economia que é feita na política do PT se você fizer uma avaliação no governo Dilma houve várias manifestações de prefeito inclusive na época eu era prefeito a gente chegou a ir ali para a Praça do Meio do Mundo fazer manifesto para João Pessoa para Brasília buscando inclusive uma PEC que foi aprovada de meio que é de 1% agora para setembro que foi 0,25 0,50 0,75 até chegar a 1% que foi uma luta dos municípios inclusive a FAMUP que iniciou essa grande luta e o que é que houve é justamente no mesmo período do governo do PT passamos o governo do Bolsonaro e aí vamos também fazer uma avaliação nós tivemos o governo do Bolsonaro dois anos certo de uma pandemia se você observar o Bolsonaro assumir em 2019 houve não uma queda mas houve uma manutenção e um melhoramento não significativo mas um melhoramento bom aí quando você chega em 2020 no dia 17 de março é decretado o estado de pandemia e aí os municípios começaram a receber recursos extras que era justamente na questão da pandemia e além de receber da saúde vocês lembram muito bem que todos os parcelamentos com o INSS com a Receita com qualquer ente federativo estavam suspensos então os municípios não tinham aquela obrigação de pagar então não é que os recursos FPM aumentou significativamente não é porque diminuiu as despesas com esse tipo de pagamentos e houve um orçamento extra que inclusive o próprio Senado e a Câmara aprovou que foi o estado de guerra aonde pôde-se vir dinheiro para poder pagar em especial a área da saúde e é justamente porque é que os prefeitos e a sociedade sentiu porque se eu estou dizendo que em 2005 a 2023 não houve um reajuste sequer na área da saúde da atenção básica claramente em 2020 quando houve esse extra e poderia pagar esses funcionários justamente com pessoas que estavam de frente a pandemia fez com que equacionasse as contas então você fez um passo um 2020 um 2021 muito tranquilo inclusive com aumento do Fundeb quando se criou se o VAAF e o VAAT é tanto que quando se criou se foi um valor significativo dentro da educação inclusive você pode recordar aí em 2021 vários prefeitos de toda Paraíba e do Brasil houve um rateamento com o magistério aquilo porque não é permissível que sejam ficados na conta do Fundeb mais de 10% do que aquele valor arrecardado no final do ano então houve um rateamento para com o magistério já em 2022 além do VAAT e VAAF ter uma diminuição muito grande fez com que esses recursos além de estabilizar veio um aumento de 32,5% no magistério e com esse agora de 14,95 quase 50% só de um aumento direto está inviabilizando e aí é muito fácil Marconi quem muitas vezes até duvidar do que eu estou dizendo hoje é público se você olhar lá no Banco do Brasil beber a arrecadação você vai ver lá o que entrou em 2022 você vai ver o que entrou em 2023 e categoricamente você vai ver vou dar só um exemplo aqui em junho em junho de 2022 o município como Lagoceca recebeu do Fundeb só o Fundeb 2 milhões 569 2 milhões 569 esse ano 2023 2 milhões 449 teve uma perca de inúmeros de 120 mil reais e teve um acréscimo na folha de mais de 400 mil reais com o magistério efetivo então significa dizer que houve uma desigualidade de 600 mil reais por mês tem o tempo rodando a final de perguntas perguntas e respostas rápidas Carlos deputado o senhor quando renunciou a sua vice assumiu a prefeita Dalva como é que está a gestão dela tem seu apoio para a reeleição com certeza apoio irrestrito a nossa prefeita dona Dalva que vem além de continuar fazendo aquilo que a gente vem fazendo ela ampliou muito mais ela ampliou pavimentações na zona rural do nosso município ampliou atendimento no hospital está agora muito em breve entregará uma policlínica com uma estrutura magnífica para a cidade do Lagoceca reformas de unidade de saúde da família corte de terra o que eu peço para o governo do estado ela faz em Lagoceca então merece o nosso apoio tem um irrestrito apoio nosso e estaremos casa a casa rua a rua pedindo para que dona Dalva continue a ampliar esse trabalho em Lagoceca deputado deputado do Supremo decidiu provavelmente que a partir de 2027 aparelho você terá 10 deputados federais e 30 deputados estaduais perdendo aí 2 federais e 6 estaduais vocês vão brigar para manter aí essa bancada ou não? com certeza absoluta eu acho que se você fizer uma avaliação não mudará os 513 deputados apenas proporcionalmente o que precisa ser feito é justamente através que seja de uma PEC para que mude categoricamente essa redistribuição porque não é permitível que e se você observar o Nordeste foi quem mais perdeu a gente não pode perder duas vagas Pernambuco 1 e várias cidades e vários estados que vão perder eu tenho certeza que o Congresso estará sendo tendo uma forma e uma visão sensível para que nenhum estado possam ter perca e até porque não significa perca do deputado significa perca de muitos recursos a Paraíba perde muito é 35 milhões de emendas para o deputado federal ou não? não, aumentou são 59 milhões são 59 exatamente e senadores em torno de 80 milhões Lagoa Seca Dalva tem já seu apoio e aí ela deve migrar para o MDB vai para o PSDB não, a gente tem conversado muito claramente sobre isso ou deixa o PP não, aí com certeza absoluta ela deverá ou estar no Avante ou no PSDB mas muito provavelmente que seja entre esses dois partidos até porque tanto é o partido do nosso querido Romero como o partido que aqui está o PSDB Podemos 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 o Avante é o Avante na cabeça é o Avante da Paraíba e de Campina para frente então podemos e o PSDB o senhor falou há pouco do seu desejo de reciprocidade para Campina Grande não está na hora de se levantar o debate sobre a questão da distribuição do ICMS que cabe às prefeituras paraibanas eu vou citar o caso emblemático de Cabedelo Cabedelo tem cerca de 10 12% da população de Campina Grande e recebe quase 10% de todo o ICMS que é dividido com as prefeituras da Paraíba Campina Grande com mais de 400 mil habitantes recebe menos de 14% do ICMS que é dividido entre as prefeituras da Paraíba não é um assunto que quem representa Campina deve pautar não inclusive essa pergunta sua bate justamente com o que eu conversava com a Efraim semana passada lá no Senado é necessário se fazer isso se você observar você falou aí de Cabedelo e Campina Grande é uma desproporcionalidade muito grande uma cidade como Campina Grande com mais de 400 mil habitantes Cabedelo não chega lá a 60 70 mil e receber muito mais então eu acho que essa reforma tributária não pode deixar de pontos como esse ser muito específico e fazer essa redistribuição porque se assim não houver você também tem um exemplo eu vou dar um exemplo do Conde e Lagoa Seca dois municípios 1.4 Lagoa Seca com mais habitantes do que o Conde o que o Conde recebe são 10 vezes mais do que o ICMS de Lagoa Seca então é esses pontos que a reforma precisa também já ser trabalhada e nós estamos justamente preparando o projeto para que aqui na Assembleia a gente comece a pautar e cobrar esse pensamento diferenciado do ICMS da Paraíba chegou a hora de colocar um ponto final na nossa conversa com o deputado Fábio Ramalho eu quero agradecer aos colegas debatedores dessa edição começando por Carlos Souza do Sistema Correio Josos Mar Barbosa da Caturité FM e Marconi Tenório da HFM deputado renovo agradecimento de ter aceito o convite para vir hoje para o Ideia Livre eu que agradeço a você Ari agradeço a Marconi a Carlos a Josmar a todos muito obrigado pela oportunidade e sempre que necessitar estaremos aqui para falar do mandato para falar de Campina da Paraíba e claro falar da boa política que Deus abençoe a nós todos desde já o agradecimento para você desde já o agradecimento para você telespectador emendado no convite para que esteja conosco terça-feira que vem 10 da noite e logo após o Jornal da Cultura com outro Ideia Livre até lá o Jornal da Cultura